Música Olá internautas, hoje quinta-feira, pós-carnaval, dia 14 de fevereiro, está no ar a primeira edição do Clico Notícias. Música A mulher de um detento foi presa durante o momento de visita na penitenciária da Papuda na tarde de quarta-feira. Ela transportava maconha em sua vagina para o seu namorado, que cumpre pena no local. Segundo informações da Polícia Civil, a acusada apresentou nervosismo durante o momento de revista. Diante da dúvida, ela foi enquadrada pelos agentes e encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde foi comprovado o tráfico de drogas. Música E com 178,7 pontos, os acadêmicos da Asa Norte foram eleita campeã do Grupo Especial em 2013, repetindo o feito de 2012. O enredo Asa Norte, gariosamente apresenta um chorinho bem brasileirinho, encantou o público e os jurados. A Aruque amargou o vice-campeonato, seguida pela surpresa do Carnaval de 2013, a bola preta de Sobradinho. As arquibancadas ficaram lotadas. De acordo com o GDF, só no último dia, 10 mil pessoas foram à passarela do samba. Música E dois agentes da Polícia Civil foram demitidos pelo governador Agnaldo Queiroz. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF e os agentes são suspeitos de arapongagem, escutas ilegais, na Procuratoria-Geral do Tribunal de Contas de 2008, época em que a ex-procuradora, Cláudia Fernanda de Oliveira, ocupava o garro. Música Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Espero vocês! Música Música